A partir de agora a pegada mais segura do Brasil Abra a mala e solta o sol E abra a mala e solta o sol E vou dançar forró, menino O velho chegou, papá Passa e sebe o do pisão Chama lá, bota, tchau Olha, chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagazeira Sair com meus amigos Tá pedido na mulher Chama o amigo, viu, e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagazeira Sair com meus amigos Tá pedido na mulher Chama o amigo, viu, e vou partir Bora, bim, bora, bim Bora, bim, rasga o papão E bora, bim, bora, fim do pico Grava aí, do lindo CD Ai, papai Brasil, mulher, essa agilha derrubou Chegou o pisão A pedrada vai segurando o Brasil Olha, chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagazeira Sair com meus amigos Tá pedido na mulher Chama o amigo, viu, e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana Eu vou partir Eu vou sair beber cachaça Vou cair na bagazeira Sair com meus amigos Tá pedido na mulher Chama o amigo, viu, e vou partir E bora, bim Bora, bim Bora, fim do pico Oh, 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 oh E bora, bim Bora, fim do pico Oh, 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 oh Preço, o mundial é só a gente derrubou E essa cachaça aí E essa cachaça aí Vai Eu disse hoje que cê chaveira Dia de torrar salário Da bicuda em rapariga Fuma cigarro ao contrário Já muda, é muda mesmo E machiga abelha com mel Manda pra comprar isso É lá no conto e no motel Mas hoje é cê chaveira E da bicuda em rapariga Fuma cigarro ao contrário E se a muda, é muda mesmo E machiga abelha com mel Todo mundo assim comigo Cê estou E já que tô cestou, tu vai citar mais uma vez Cestou, 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 que eu sei E já que tô zelou, tu vai citar mais uma vez Cestou, 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 que eu sei E já que tô cestou, tu vai citar mais uma vez Cestou, 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 que eu sei E já que tô cestou Rasga! União Bebidas, alô meu patrão Mário Tamo junto Happenjorado Eu disse hoje é sexta-feira, dia de torra, sala E dá bem com nem rapariga, fumar cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Manda foto pra isso, ela não contém no motel Mas hoje é sexta-feira E dá bem com nem rapariga, fumar cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machucar bem, né com mel Manda foto pra ele Sextão E já que eu tô sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que eu tô sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, sextou E já que eu tô sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que eu tô sextou Marcelo Henrique, King e Cell Marcos da Gráfica, Printmax Lucas do Mini Mercado, Luzimar Tamo junto e me chorando Grava aí, Dali no CD Mais um aí, boração, bora aí Assim Tá viciada, né? Acostumada leva a tapa no galhão Tu quer? Tu quer tomar tapa na raba Viciada, né? Acostumada leva a tapa no galhão Tu quer? Tu quer tomar tapa na raba Tá daquele jeito E do jeito que nós se amarramos Vou aproveitar o vulgo Passar na tua raba Tá daquele jeito E do jeito Vou aproveitar o vulgo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo Passar na raba Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo Passar na raba Põe Chamando a bota Tchau Oh Rasga União bebidas Alô, meu patrão Mário Tamo junto e me chorando Rasga, papai Alô, meu patrão Amante Produção Tamo junto e me chorando Tchau Ai, meu esquisito Tá viciada, né? Acostumada leva a tapa no galhão Tu quer? Tu quer tomar tapa na raba Viciada, né? Acostumada E no galhão Tu quer? Tu quer tomar tapa na raba Tá daquele jeito E do jeito Que nós se amarra Vou aproveitar o vulgo Passar na tua raba Tá daquele Oh Vou aproveitar o vulgo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo Passar no nosso raba Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo Passar na raba Mister Aproveita o vulgo Show bola Boa, 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 play Marcelo Henrique King Céu Marcos da Gráfica Print Max Show bola, boa, boa, show spends a nu buco Passar na rua Hautta Horro Lucas do meio mercado musical Boom Faz um aí Grava aí A caminhão do mega motivou Tô entrando, a grava o balão começou E de cantinha me chamou pro Beto E safada, vai passando a mão, agacha e vai A caminhão do mega motivou Tô entrando, a grava o balão começou E de cantinha me chamou E safada, vai passando a mão, agacha e vai Show! Essa agenda é o meu papo A caminhão do mega motivou A caminhão do mega motivou Tô entrando, a grava o balão começou E de cantinha me chamou Pro Beto E safada, vai passando a mão, agacha e vai A caminhão do mega motivou Tô entrando, a grava o balão começou E de cantinha me chamou Pro Beto E safada, vai passando a mão, agacha e vai Rasga! União Bebidas, anô meu patrão Mário Tamo junto, bicho rurado Marcelo Henrique King, céu Marcos da Gráfica Printmax Lucas do Mini Mercado Luzimar Tamo junto, bicho rurado Spl但o junto, bicho rurado Faz um aí Mas uma pressão mundial, a mil do Piseiro BR da Tijuc Rasga a bola aí Eu disse pão, 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 o mais chegou, mas já viu no piseu, chamando a bota pra pai Eita porra, essa menina tá demais, é bona do compor, só vem jogando assim Eita porra, essa menina tá demais, é bona do compor, só vem jogando assim O piseiro tá lotado, geral perdendo a linha, escolhe se tu tá com o Z do beco Toma pra não vinha, tô com o Z do beco, só vem jogando assim O pão vai rolar, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir É tropa, pula, seja pouco, coitada de dinha, toma pra não vinha, toma pra não vinha Corre e senta o tempo que eu não vim, vou fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir Toma pra não vinha, toma pra não vinha, toma pra não vinha Eita porra, essa menina tá demais, é bona do compor, só vem jogando assim Eita porra, essa menina tá demais, é bona do compor, só vem jogando assim O piseiro tá lotado, geral perdendo a linha, escolhe se tu quer o Z do beco Toma pra não vinha, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir É tropa, pula, seja pouco, coitada de dinha, toma pra não vinha, toma pra não vinha Vai tomando pepe, toma pra não vinha, toma pra não vinha Eita, pressão mundial, minha moçada Bota pra quebrar todo inteiro Eita, pressão Chama da bola, tchau Se a vila não pisou, ela pega ela mais segura do Brasil Olha, preste atenção, usa o meu coração Se você não quer doar, a cama vai me matar Eu deixei minha mulher pra viver no cabaré Agora vivo só liso, sem carro e... E olha, me escuta A culpa não foi minha, foi dos amigos de mar Me levaram Agora você tem que me perdoar Perdoa! Oh 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 E olha, preste atenção, ouça o meu coração Se você não perdoar, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra beber no cavalo Agora vivo só liso, sem carro E olha, me escuta, a curva não foi minha Foi dos amigos de mar, me levaram Agora você tem... Bora virar o cor, bora virar o cor Pração mundial Oh 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 E vai, vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fine O esvelhado vai sentar gostoso Você tá com força, sentado? Hoje é um bilhão, essa praia, essa trava é assim Ai papai E tanto raio que brotou, nem parecia de verdade E tanto raio que brotou Soca com cariz, soca com cariz 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 Ela fez bronze de fit Olha que pilantra safada Vai sentar na vara E vai ficar Grava aí Grava aí Não tem loucita Ai meu esquisito E vai, vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fine No esvelhado vai sentar gostoso Você tá com força, sentado? Porque é um bilhão, essa praia, essa trava é assim Parecia de verdade Chama lá, mano, já Vai, vai, vai Parecia de verdade E tanto raio que brotou Soca com cariz 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 Ela fez bronze de fita Olha que pilanta safada Ela fez bronze de fita Olha que pilanta safada Mas você tá na vara Vai que carnaval e imagina o roxão E a obra de chão funciona a pegada mais segura no Brasil Marcelo Henrique King, céu Subi Marcos da Grafica, Print Max Vigão pra bala e solta o sonho, vamos dançar com a Robini O pé chegou, papai, mas isso é Bill do Piseu Chamando a bota, tchau Eu cheguei no Piseu, ela tá mal intencionada Dividido, furtinho e rabito pra empinada Mas que me dá gostosa O pega bem gostoso dentro da Evoque Prado Eu cheguei no Piseu, ela tá mal intencionada Dividido, furtinho e rabito pra empinada Mas que me dá gostosa, pegada sensacional O pega bem gostoso dentro da Evoque Prado Eita, vaquero, vem apaixonado isso aí Seja Seja Lucas Unido, Mercado, Luzimar Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada Se vestido, furtinho e a ventra empinada Pra se eliminar nós damos a pegada sensacional Pega bem gostoso dentro da época Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada Se vestido, furtinho e a ventra empinada Mas que em mina gostosa pegada sensacional Pega bem gostoso dentro da época Eita saudade do tempo que eu perdi Se vestido, furtinho e a ventra empinada 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 Um de você na minha casa conversa a outra Eu vou te deixando Pode dançar essa música E hoje no escurinho vai ser o vizinho Mota pra quebrar Mota pra quebrar Mota pra quebrar Mota pra quebrar Mas faz tempo que eu dancei assim Pode dançar essa música E hoje no escurinho vai ser o vizinho E hoje no escurinho vai ser o vizinho E hoje no escurinho vai ser o vizinho Que eu fiz com as mães O nome da música é sete ligação, bota a baque é breu O nome da música é sete ligação, bota a baque é breu O nome da música é sete ligação, bota a baque é breu O nome da música é sete ligação, bota a baque é breu O nome da música é sete ligação, bota a baque é breu O nome da música é sete ligação, bota a baque é breu Enfim, acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação e eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro... Eita, saudade do tempo que eu bebi Vá, vá, vá Opa, me joga e rola, puxa, dá uma rudeira pro trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Opa, me joga e rola, puxa, dá uma rudeira pro trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui Opa, me joga e rola, puxa, dá uma rudeira pro trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Opa, me joga e rola, puxa, dá uma rudeira pro trás Mas isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Showa na vó, tá papai Tem mais um aí, tem E ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma rara que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso que não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Eu saí do Brasil Eu encontrei uma rara que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso que não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada Ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana São da mexicana Toma, 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 Tom Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porra andar E não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia Mr. Popo! Coisas, CDs e pastos voam ao nome dele Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porra andar E não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia Grava aí, Dorino CD! Jovem! Jovem! Ela mandou uma mensagem e disse que ia sentar Vem pra casa do véi E é pra gente namorar Ela gosta do véi Porque a pegada é diferente A pegada aqui é quem é que é beber Ela mandou uma mensagem e disse que ia sentar Vem pra casa do véi E é pra gente namorar Ela gosta do véi Porque a pegada é diferente A pegada aqui é quem é beber Vai, é pra gente namorar E vai movimentando Vai balando devagar Vai sentando Vai sentando Vai sentando Jovem! 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 Ela mandou uma mensagem, disse que ia sentar Vem pra casa do véio, que é pra gente namorar Ela gosta do véio, porque a pegada é diferente A pegada aqui é que é de beber Ela mandou uma mensagem, disse que ia sentar Vem pra casa do véio, que é pra gente namorar Ela gosta do véio, porque a pegada é diferente A pegada aqui é que é de beber Deixa eu realizar agora e vai lá E vai lá, e vai lá, e vai lá, e vai lá E vai lá, e vai lá, e vai lá, e vai lá E vai lá, e vai lá, e vai lá E vai lá, e vai lá, e vai lá Vá, meu, tamo junto Marcelo Henrique King, céu Meu patrão Nailton, só é o nome dele Essa eu fiz pra ela, que é viciada em Peru Marcos da gráfica, print max, show Vê se ficou bacana, hein Aqui quem roupe soa, ela já pegou geral Aqui no Maranhão, ela já pegou geral Chegou o fim de ano, ela quer passar de casal Chegou o fim de ano, ela quer passar de casal No dia 25, eu vou dar presente pra tu No dia 25, eu vou dar presente pra tu Essa eu fiz pra ela, que é viciada em Peru Let's go, baby É, essa eu fiz pra ela, que é viciada em Peru E não é viciada em Peru E não é viciada em Peru Let's go, baby É, essa eu fiz pra ela, que é viciada em Peru E vira, eu viciada em Peru E vira, eu viciada em Peru E abra o bala e solta o sonho, manda essa forró, menino O vé chegou, papai O Zezébio do Pizê Chamada, bota, tchau Aqui em Zucubira, ela já pegou geral Aqui no Maranhão, ela já pegou geral Chegou o fim de ano, ela quer passar de casal Chegou o fim de ano, ela quer passar de casal No dia 25 eu vou dar presente pra tu No dia 25 Essa eu fiz pra ela, que é viciada Vai, Tudinho Essa eu fiz pra ela, que é viciada em Peru E vira, é viciada em Peru E vira, eu viciada em Peru E vira, eu viciada em Peru Grava aí, Danilo, CD Bota pra tocar aí É, essa eu fiz pra ela, que é viciada em Peru E vira, eu viciada em Peru E vira, eu viciada em Peru Tá com o pau, Sandro Moran O nome dele é Toninho Tecla Thiago Aquino Mas vim aí Lucas, o mini mercado, luz e marca Vamos juntos, me churando Sucesso, Zé Felipe e o Safadão Mas vim aí Pois é É o que? Pois é, você deixa de partos Tô chegando grandão pra mim Teu coração Mas calma a vida Não chora, não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma a vida que eu tenho a solução E vem de você Cicapento e cacolete Rasga, papai O que que me incenti em mim Que eu boto e feio Corto de ladinho O que que me incenti em mim Que eu boto e feio Corto de ladinho O que que me incenti em mim Que eu boto e feio O que que me incenti em mim Que eu boto e feio Corto de ladinho Tchau Oh, pressão mundial Minha moçada de vaza Minha moçada de sucupira do norte É só enchendo e derrampou Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma a vida Não chora, não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma a vida que eu tenho a solução E vem de você Tinha pensão, moleque Ah, papai E que que me incenti em mim Que eu boto e feio Corto de ladinho E que que me incenti em mim Que eu boto e feio Corto de ladinho E que que me incenti em mim Que eu boto e feio Corto de ladinho E que que me incenti em mim Que eu boto e feio Corto de ladinho Ai E lá vem ela com romance Coração de vaqueiro Nunca vai ter dona Se aliançar no dedo A cada dia da semana Tem uma que me arranha E lá vem ela com romance Coração de vaqueiro Nunca vai ter dona Se aliançar no dedo A cada dia da semana Tem uma que me arranha Ela me perguntou Se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da ranha Já que se tratou Mas as coisas vão Ela me perguntou Se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da ranha Já que se tratou Mas as coisas vão E a batida E lá vem ela com romance Coração de vaqueiro Se aliançar no dedo A cada dia da semana Tem uma que me arranha E lá vem ela com romance Coração de vaqueiro Nunca vai ter dona Se aliançar no dedo A cada dia da semana Tem uma que me arranha Ela me perguntou Se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da ranha Eita, saudade do tempo que eu bebi Já que se tratou Mas as coisas vão E a batida E a batida Já que se tratou E a batida Ela me perguntou Se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da ranha Já que se tratou Mas as coisas vão E a batida Tá chovendo no meu olhar Encharcando minha bochecha Escorrendo pro celular Molhando nossa conversa Que nem assim dá pra chamar Pois ela não me atende E ainda pra piorar Partiu balada Acabou de postar E eu tô como Eu tô como Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Meu coração Tá chovendo no meu olhar Encharcando minha bochecha Encharcando minha bochecha Escorrendo pro celular Molhando nossa conversa Que nem assim dá pra chamar Pois ela não me atende E ainda pra piorar Partiu balada Partiu balada Acabou de postar E eu tô como Eu tô como Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Meu coração Meu coração